Eu tô falando sério Acima do esquema e um pouco abaixo do namoro O nome diz é ficar medo Quando tá ficando e tem sentimento O nome diz é ficar medo Tá ficando e tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de tá solteira e namorada ao mesmo tempo É ficar medo É uma sensação de tá curtindo e tá sofrendo ao mesmo tempo É ficar medo O nome diz é ficar medo Sair pro mesmo lugar que você é complicado É cada beijinho no rosto, é cada afogado O que que é? Nós dois tão perguntando o tempo todo Acima do esquema e um pouco abaixo do namoro O nome diz é ficar medo Quando tá ficando e tem sentimento O nome diz é ficar medo Tá ficando e tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de tá solteira e namorada ao mesmo tempo É ficar medo É uma sensação de tá curtindo e tá sofrendo ao mesmo tempo É ficar medo É ficar medo O nome diz é ficar medo Quando tá ficando e tem sentimento O nome diz é ficar medo Tá ficando e tem ciúme e tem sentimento É uma sensação de tá solteira e namorada ao mesmo tempo É ficar medo É ficar medo É ficar medo É ficar medo O nome diz é ficar medo O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?